Cozinha sem medo, vou começar hoje a preparar uma carne de sol na manteiga da terra. Fazer uns filés. Os filés já estão preparados, amanhã eu boto no leite e vou fazer o restante do procedimento. Continuando. Passou a noite na geladeira e agora de manhã eu coloquei ela no leite durante três horas. Vou tirar e depois começar a preparar. Vai ter complemento, vai ser uma cebola roxa, cebolinha roxa e alho. E a manteiga da terra. Uma cebolinha roxa, corta-se a ponta. Ferve ela durante três minutos. Depois dos três minutos, tirar a cebola e coloca na água com gelo. Vai facilitar soltar a caça. Só empurrar embaixo. Pronto. Feitar a escurra. Azeite. E mesa. Cabeça. Agora vamos com a macaxeira. Macaxeira. Compramos ela bem fresquinha. Descascamos, colocamos no congelador e vamos fazendo a pressão com a manteiga da terra, água e um pouco de sal. Para deixar a mandioca bem macia, coloquei a manteiga aqui na panela de pressão, sal. Depois eu vou colocar a mandioca e cubro ela com um dedo acima de água. Depois uns quinze minutos, depois começar dez, quinze minutos, depois começar a pressão. Carne de sol. Manteiga da terra. Um pouco de alho. Coloca a carne. Deixa dourar de um lado. Um pouco de alho, um pouco de alho, um pouco de alho. Tá bem macio assim. Depois do almoço. Depois do almoço. Ela vai separar os ingredientes. Nossa, então.